olá galerinha do meu canal tudo bom boa tarde é bom dia boa noite para quem está vendo esse vídeo agora e hoje eu vou falar pra vocês assim de forma bem rápida é o que temos de atualização né a primeira coisa que podemos começar a falar hoje que sim que está liberado turismo em rosário você está liberado a vim é a turismo a rosário como todo outro turista principalmente brasileiro você vai ter a oportunidade de 90 dias de visto entre esses 90 dias você pode estar dando entrada no seu trâmite para você conseguir o permisso de permanência aqui no país mas o que mudou é eu gravei um vídeo anteriormente é já estava liberado turismo em rosário porém eu tava esperando por informações mais concretas para mim não tá passando para vocês aqui de repente uma informação que não seja concreta que não seja verdade então sim o turismo está liberado em rosário você pode vir a turismo para rosário e outra opção que você tem também de repente é você tá aqui em rosário você precisa que a sua mãe vinha de visitar o seu pai você pode também está solicitando o permisso que custa 9 mil pesos e não te otorga né otorga em espanhol ele não te dá a oportunidade de você fazer o serviço de permanência só para você vir naquela data x e voltar naquela data x lembrando além de você ter que ter a declaração jurada para você entrar em rosário que esse é o nosso tema do nosso vídeo de hoje é você tem que ter a declaração jurada e você tem que ter o permisso de circulação esse permisso de circulação se chama permisso de circulação de verano que é o permisso de circulação no verão né de de férias de verão vacaciona se chama cá então além de tudo você tem que ter o pcr testando negativo é dentro de 48 horas antes de embarcar no voo é esses são os mesmos trâmites que são necessários também para entrar é em buenos aires agora para você ir para o sul da argentina para você para outra província já existe cada um tem o seu como se pode dizer o seu protocolo bem gente então o vídeo de hoje foi esse é querendo atualizar vocês que sim que está permitido turismo em rosário e que você só tem que tirar o permisso de circulação de verão permisso de circulação de verano esse é o nome do permisso é o pcr como todos já sabem ea declaração jurada né você tem que fazer que no meu vídeo aí você pode tá aí no meu canal tem um vídeo né que tem todo o link mas eu vou deixar esse vídeo também o link para vocês tanto o link do da aplicação do permisso de circulação quanto quanto da declaração jurada e é isso aí galerinha nosso vídeo foi esse hoje para dizer para vocês que está assim liberado o turismo aqui em rosário e para você que tem a intenção de vir para rosário estudar medicina fique tranquilo não se preocupe eu sei que a ansiedade é muito eu também tinha a mesma ansiedade de querer estar aqui né a gente sempre tem aquele pensamento de que eu estando lá eu vou praticar mais espanhol eu vou ter mais oportunidade de estar me adiantando sim é verdade porém estamos num momento muito delicado que nesse momento eu acho que é muito melhor você está próximo da sua família eu se eu pudesse estaria com a minha família porém eu tenho uma vida que eu não tô aqui só para estudar eu trabalho eu tenho meu trabalho assim então não é assim como eu posso largar aí mas se eu pudesse estaria ao lado da minha família então o que eu digo pra vocês que eu posso estar dizendo pra vocês é que vocês têm que aproveitar esse momento e estudar gente você vem pra rosário com a intenção de fazer medicina começa a estudar desde o brasil a gente escuta muito isso ai eu fiz faculdade de enfermagem eu fiz faculdade disso eu fui tantos anos instrumentador cirúrgico então pra mim vai ser fichinha sim gente esse vai ser o seu ponto forte nós temos o nosso ponto forte nosso ponto fraco então se você já tem uma faculdade no brasil se você já estudou aí vai ser o seu ponto forte então você tem que buscar fortalecer os seus pontos fracos então eu entendo que você eu também já fiz eu fiz uma faculdade no brasil eu sou técnico em radiologia se eu já não falei estou falando nesse momento eu estudei já mas não é fácil a medicina aqui você vai ter que falar em espanhol você tem que se expressar é muito fácil você escutar um tema espanhol e você debater com seu amigo português que é sua língua né é onde você domina mas é muito difícil você escutar um seminário um vídeo no youtube em espanhol e depois você tem que interpretar estudar e falar em espanhol então eu entendo que muitas pessoas já têm outra faculdade porém gente se eu fosse vocês né é o conselho que eu dou nesse momento é comece a estudar é uma carreira muito longa é demora muito é eu posso dizer pra vocês que eu tô um ano estudando é o primeiro ano da faculdade e agora que eu tô conseguindo entender como é a forma então ai mas demorou um ano tanto assim eu pego fácil bem bacana se você pega fácil esse é o seu ponto forte então aproveite o seu ponto forte e fortaleça os seus pontos fracos mas o conselho que eu dou pra vocês é estudar cada um tem seu tempo eu tô um ano agora que eu tô conseguindo entender mais qual é a metodologia agora que eu consigo me expressar um pouquinho mais em espanhol então sim eu sei existe toda uma ansiedade você quer estar aqui em rosário você quer aprender o idioma você quer mas às vezes nem sempre acontece isso porque primeiro antes já é difícil você chega aqui você não conhece ninguém provavelmente você possa morar com brasileiros então não é que você vai chegar e vai ter o contato com o idioma você vai ter o contato no idioma se você for estar no meio de outros argentinos escutar ir pra praça é manter um pouco a distância do português não é do brasileiro muitas pessoas a não tem que falar para o brasileiro você tem que falar com todo mundo em geral brasileiro argentino colombiano venezuelano haitiano você tem que falar com todo mundo você tem que se distanciar do do idioma né do idioma do português então é isso galerinha para não ficar muito longo esse vídeo vocês quiserem que eu grave mais vídeos contando como é como foi minha forma de conseguir entender o assunto não sou expert também sou que nem vocês têm muitas dúvidas mas eu posso estar contando um pouco das minhas experiências deixe aí nos comentários se de repente você quer que eu fale como é como é que eu comecei para me estudar como foi para mim conseguir ter mais ou menos uma ideia e eu posso estar gravando para vocês tchau tchau galerinha um forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo tchau tchau